Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil, estamos de volta com mais um bloco do Conversa sobre Rodas, hoje recebemos aqui no estúdio o Fernando Calmon. Nossa conversa iniciou aí com a comemoração da milésima, primeira milésima coluna que foi a semana passada e no dia da nossa gravação aqui a milésima primeira coluna do Fernando Calmon, que agora tem esse nome, ela que se chamava Alta Roda. E a Alta Roda passa a ser uma retranca dessa coluna, né? Exatamente. Falamos até agora sobre isso, mas eu não podia e não posso perder aqui a oportunidade de explorar o conhecimento do Fernando Calmon em torno da comunicação automotiva, o mundo automotivo. E recentemente, Calmon, nós tivemos aí finalmente a assinatura de uma medida provisória em que já dá um andamento a tão esperada Rota 2030, que é um programa que sucede ao Inovar Alto. E eu queria um pouco daqui para frente conversar com você sobre o que representa esse avanço. Muita gente fala do Inovar Alto que existem muitas críticas negativas, mas por outro lado, muitas pessoas reconhecem o Inovar Alto um avanço. Qual que é a tua visão crítica em relação àquele programa que acabou? Acabou em dezembro. Exato. Foi um programa de cinco anos que ele foi planejado em um momento econômico diferente do atual. E para aquele momento, talvez tivesse sido uma solução razoável se ele não fosse tão complicado, não tivesse um viés um pouco intervencionista e um viés também protecionista, esse talvez justificado pelo fato de haver uma supervalorização da moeda brasileira, que era o real. O real na faixa de 1,80, 1,90, destrói qualquer indústria. Isso não tem como. O máximo que você pode ter de taxa de proteção pela Organização Mundial do Comércio é 35% de imposto. Mas se você tem uma valorização cambial da sua moeda, esses 35% são simplesmente espulverizados. Então, teve aquele momento de desespero, eu acho, uma avaliação não muito fria do que estava acontecendo. E foi feito, ele foi criticado por isso. Mas teve também pontos positivos. O mais positivo deles foi estabelecer uma meta de eficiência energética, que não existia no Brasil. E foi feito um trabalho sério e eu acho que bem planejado. Agora, para cinco anos, a gente sabe que não funciona. A indústria automobilística não funciona a cada cinco anos. Ao contrário, tem ciclos de cinco anos. Então, já se sabia que depois de inovar auto, que foi, vamos dizer, uma espécie de um treino para o que poderia vir depois, teria que se criar uma política, que acho melhor uma diretriz que dê essa previsibilidade. Qualquer indústria, isso é necessário. A indústria automobilística, ainda mais porque os ciclos são de investimentos e de criação de produtos, são relativamente longos, né? É um de cinco a sete anos, a vida de um produto é em torno disso. A geração, você lançou um automóvel agora e sabe que daqui a três a quatro anos, você vai ter que fazer uma primeira revisão, que a gente chama de meio ciclo de vida, e no sétimo ano, no máximo, casos mais raros, até o oitavo ano, você tem que mudar a geração. Quer dizer, hoje a gente está planejando o carro de 2022. Exatamente. Esse é que é o grande risco da indústria mobilística, porque ela tem... Por isso que é uma indústria que ela não é tão valorizada. Se você olha o preço de mercado das grandes indústrias que estão em Bolsa de Valores, ela tem valores pífios, né? Justamente por isso, porque ela não pode errar, né? Entendeu? Porque ela tem que imaginar que daqui a cinco anos ela faz pesquisa, 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 mas o comprador pode mudar de opinião. Então, é uma indústria que tem certas peculiaridades, e muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né? Então, o Rota 2030, inclusive na coluna de hoje, talvez algumas pessoas não tenham notado isso, que o Brasil tem pouca ou quase nenhuma cultura de planejamento, e muito menos de fazer as coisas acontecerem de formas previsíveis. E o Rota 2030 é um dos raríssimos programas que tem a duração prevista de 15 anos. Até é bom, outro dia um amigo meu perguntou, mas como? Você não está errando as suas contas? Uma ousadia, né? Não, mas como é que a Rota 2030, se nós estamos em 2018 e não vai dar 15? Não. É que o programa, ele procurava dar uma diretriz para a Rota para os anos 2030. Então, ficava uma coisa muito alta, ficou só a Rota 2030, né? Mas ele vai durar realmente 15 anos, né? Então, vai até 2033, pelo menos, né? Então, isso é uma coisa que poucas pessoas atentaram, e eu estou chamando a atenção na coluna. Pela primeira vez, faz-se um esforço para uma indústria de peso, que representa 4% do PIB brasileiro, né? Que tem, apesar das críticas que as pessoas falam muito sem pensar, né? Enquanto a indústria automobilística, em geral, é vista com respeito em outros países, aqui existe muita crítica, algumas válidas, outras completamente inválidas, né? Entre as críticas mais ridículas, a história de ficar comparando o preço do produto A com o produto B no país X, quando você tem variáveis como as taxas cambiais, as pessoas não entendem isso, mas o nosso carro passa do mais barato para o mais caro do mundo, ciclicamente. Basta haver variação cambial, as pessoas não entendem. E outra coisa também que eu não entendo é que você tem que fazer comparação sem os impostos, que como cada país tem uma carga fiscal diferente, no Brasil é simplesmente monstruosa sobre carros. Não tem nenhum exemplo no mundo com essa sandaria na marca, a marca é um caso à parte, é um país que tem taxação maior que a brasileira. Mas isso é outra coisa. É outra realidade. A realidade é um mercado muito pequeno e 200 mil carros por ano, né? Não tem nada, é 0,001 de 100 milhões, quase 100 milhões de veículos que são vendidos no mundo hoje, por ano. Quase 100 milhões, considerando os veículos leves e pesados, né? Então, o que são 200 mil carros? Nada, né? É verdade. Então, fora isso, não tem nada parecido no mundo, né? Agora, voltando naquela, na sua observação anterior ainda, com relação ao Inovar Auto. O Inovar Auto. Talvez o grande problema fosse não a questão tanto relacionada ao câmbio, mas sim sobre a carga tributária, não é isso? Esse é o grande peso da indústria automobilística? É, de sempre. Porque é uma coisa que nasceu torta lá atrás. Sabe, talvez alguém tenha visto, não, mas carro é um bem para rico. Então, rico tem que pagar imposto de forma indireta. Quer dizer, essa não é a visão da maioria dos países, né? O que tem que ser feito é uma taxação sobre a renda, não uma taxação sobre o consumo. Então, isso algum dia vai ter que ser mudado. Até porque você garante dessa forma o ciclo, né? Da economia, né? Como um todo, verdade. Então, uma das maiores dificuldades que, por exemplo, tem no Brasil para novas tecnologias, ou novos tipos de propulsão, como, por exemplo, os elétricos ou os híbridos, né? É que os outros países estão forçando uma barra e estão dando um subsídio direto no preço do carro. Como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é na China. Ele tem um preço do carro e você recebe um desconto diretamente do governo. aqui, isso é impensável. Então, o que você tem feito é diminuindo a carga fiscal. Quer dizer, não é uma... Você vai chegar a esse ponto que você não... Diminuiu a carga fiscal para você dar o estímulo. Nos outros países, a carga fiscal é tão baixa que se você tirar a carga fiscal, não acontece nada. Quer dizer, o cara não vai comprar o carro. Simplesmente tirando o imposto, porque o imposto é baixo. Porque no Brasil ele é tão alto que qualquer diminuiçãozinha no imposto só dá diferença. É que eu sempre digo o seguinte, por que as pessoas, na hora de comparar os preços dos carros no Brasil, não vê quanto é que custa a venda de um táxi ou de o que a gente chama de PCD, né? Pessoas com deficiência, que têm direito também a uma isenção de parte dos impostos. Não é isenção total. Então, veja quanto é que custa esse carro aqui. Isso para você tirar só um pedaço dos impostos. Não são todos, não. É um pedaço apenas, né? Então, é por isso que essas comparações são meio esdrúxulas e são incorretas. PCD é em torno de 30% e táxi também, né? É, também, em torno de 30%. Para você tirar alguns impostos, basicamente o IPI. Basicamente. Você não tirou todos os impostos, usa um pouco de ICM, né? Mas só isso. Não é a carga fiscal completa, né? Então, no Brasil é uma coisa inacreditável, né? Ao ponto que chegamos, né? Então, voltando às diferenças. A diferença do Rota 2030, primeiro, é um programa de longo prazo. 15 anos é um programa de longo prazo. O Inovar é um programa de curto prazo. Ele foi criado numa época de transição econômica que os legisladores, na época, não tiveram talvez o sangue feio de verificar que aquela situação do câmbio supervalorizado era insustentável ao longo do tempo. Então, eles tiveram que colocar um viés fortemente protecionista e isso foi criticado e os fabricantes que dependiam aqui de importação tiveram quase que fechar as portas, entendeu? E essa parte foi uma coisa que merecia realmente ter tido mais atenção mas, no fundo, como nós estávamos conversando antes aqui de começar o programa é um jogo de cena porque os países só começaram a se queixar de Inovar Alto no terceiro no final do terceiro ano se o programa tinha cinco Demorou um pouco pra acordar Então, não foi dessa forma já sabiam que era assim e todas as fábricas que estão lá fora tem filial aqui dentro eles têm filiais aqui, não é? Então, eles sabem que era impossível concorrer com o dólar a dois reais não dá da mesma maneira como você botar o dólar a quatro reais você nem precisa nem ter posto de importação alto já deixa os carros completamente sem como poder concorrer aqui com os carros feitos no Brasil então, isso foi uma preparação que eu acho que as pessoas do governo aprenderam com os erros para não repetir os mesmos erros então, o programa o Rota 2030 é um programa complexo não dá para a gente discutir agora em pouco tempo porque ele tem várias vertentes nós já ficamos aqui acertados de conversar outras vezes mas ele é um programa tão complexo que mesmo para quem discutiu ainda sobram algumas dúvidas sobre como você vai tratar no varejo as questões do atacado estão muito bem feitas e muito bem encaminhadas e claro que um programa de 15 anos ele poderá ser revisto, por exemplo ao final de cada quinquênio mas tudo com o tempo tudo podendo ser feito e reestudado sem atropelo sem casuísmos que é o que se espera de uma diretriz governamental que eu acho a palavra mais correta do que é política industrial perfeito esse nome política industrial foi desgastado com o tempo e é complicado agora tentar discutir isso aí também mas eu vejo com muito bons olhos no princípio você vai ter carros bem melhores nos próximos anos o target disso é quase exclusivamente tecnológico? grande sim sem dúvida o target é isso mas tecnologias em várias vertentes por exemplo o principal imediato mais forte é realmente a eficiência energética e isso vai implicar você investir muito em novas tecnologias não custam barato isso aí é impossível você pensar que você vai cortar o consumo de um carro vai conseguir ter o mesmo preço de custo de produção o mesmo preço de venda não vai conseguir é quando a gente fala de eficiência energética é exclusivamente pensamos exclusivamente em economia de combustível ou transformação transformação energética por exemplo que a gente vê os carros que você transforma a energia a energia cinética de freagem de freagem com com uma energia adicional é tudo isso aqui também o que aconteceu por que o termo eficiência energética foi necessário porque nos veículos leves nós temos dois combustíveis gasolina e etanol e há diferenças em conteúdo energético de cada um então você tem que falar em eficiência energética e as metas de consumo vão ser dadas em mega joule por quilômetro não quilômetros por litro isso para você manter é coisa complicada não vai não vai dar para explicar agora para explicar o que é um consumo energético que é diferente do consumo volumétrico do combustível porque como eles tem conteúdos energéticos diferentes não dá para você fazer uma comparação direta então fazendo o consumo as metas são todas em mega joules por quilômetro não são em quilômetros por litro isso gera sino no bar alto não tem nenhuma novidade e isso acontece quando você tem exatamente combustíveis que não não são comparáveis diretamente em compensação o combustível de origem vegetal o chamado combustível renovável ele tem outras vantagens sobre as emissões de gás carbônico as emissões de gás carbônico que respondem pelo efeito estufa e esse pelas mudanças climáticas então você tem a associação das duas coisas e hoje às vezes não é possível você ter um combustível renovável muitas vezes concorrendo com combustível fóssil não dá para concorrer em condições normais então cada país vê como é que ele pode equilibrar isso e nós estamos indo no bom caminho de ter um programa paralelo ao Rota 2030 que chama-se RenovaBio que é uma grande conquista para os combustíveis alternativos de origem que podem ser sustentados ao longo do tempo e isso não tem nada a ver com Rota 2030 mas está também vai ser beneficiado também pelo Rota 2030 porque vai haver metas de melhora de consumo também para os combustíveis renováveis a meta vai ser igual você não pode investir num se não investir no outro eles vão são irmãos siameses ali então isso foi feito com muito cuidado e com muita assessoria técnica e eu diria até de alguma maneira nós estamos bem avançados em relação ao que se faz lá fora porque lá fora você tem pouca penetração dos combustíveis renováveis por uma questão de custo e às vezes não só de custo como condições de obter esse combustível mas isso não é um caso de a gente discutir agora porque a coisa é pauta para o outro programa só o que acontece agora o outra vertente do Rota 2030 também importante é aquela primeira vez se tem um planejamento sobre itens de segurança que podem ser colocados nos carros isso é muito importante então Calmon eu vou fazer uma proposta a gente fazer um intervalo agora e voltamos no próximo bloco e o último bloco do nosso encontro de hoje para falar sobre o aspecto segurança que traz o Rota 2030 ok? vamos para um breve intervalo e voltamos então dentro de instantes com mais conversas sobre rodas até já você está ouvindo sobre rodas o programa que dá passagem a comunicação na indústria automobilística olá ouvintes da rádio mega Brasil online olá você que nos acompanha pelo canal do youtube da mega Brasil estamos de volta com o último bloco do conversa sobre rodas de hoje um encontro que eu tenho aqui com Fernando Calmon que deu início a nossa conversa sobre a comemoração da milésima edição da sua coluna hoje a milésima primeira edição da coluna Alta Roda que agora é a coluna do Fernando Calmon e Alta Roda passou a ser a chamar-se uma das retrancas dessa coluna e aí nós estamos agora falando sobre o Rota 2030 no bloco anterior o Fernando fez uma referência sobre as questões falávamos sobre as questões energéticas mas o Fernando lembrou de um aspecto importante do Rota 2030 que está relacionado com os aspectos de segurança segurança embarcada antes de falar disso Fernando tem espaço para a indústria nacional de automobilística nacional como a gente já imaginou num passado você deve lembrar de automóveis presidente de automóveis Gurgel temos espaço ainda para isso esse sonho não esse barco a gente já perdeu já né já perdeu e nós não somos a China né a China tem lá 30 marcas feitas lá só que eles mesmo eles mesmos criam eles mesmos fazem então fica lá dentro da China mesmo mas mas eles tem um mercado monstruoso né é verdade é um mercado pequeno e nós já perdemos esse esse barco e hoje até diria que era melhor não ter embarcado é mesmo é melhor não ter embarcado porque hoje o cenário está longe de ser o que vai ser o cenário do futuro eu imagino uma consolidação muito grande daqui pra frente porque não há como a indústria automobilista atacar três frentes ao mesmo tempo ela tem que atacar a frente de emissões consumo de combustível itens de segurança e novas formas de propulsão e autonomia são cinco coisas como a indústria vai fazer isso tudo não tem condição então hoje já está havendo uma certa concentração e essa concentração vai ser maior ainda a mesma coisa que aconteceu com a nossa Embraer não vamos nos iludir é uma grande empresa é um poço de sabedoria dentro do mercado mundial hoje mas não sobrevive eu estava acabando de ver agora ali hoje de manhã no jornal que a Bombardier que era a principal grande concorrente da Embraer foi comprada pela Airbus porque a segunda Boeing e Airbus estão ali então a Embraer casa com a Boeing está liquidada entendeu a notícia de hoje inclusive era que um dos maiores clientes da Embraer resolveu mudar de casaca simplesmente chegou num acordo lá JetBlue e vai tirar toda a frota do RJ e vai colocar lá os como é que ela vai sobreviver nisso então gente ainda bem que o Brasil não teve porque ela não ia resistir não tem como mesmo a indústria que está hoje ela vai ter que começar a se associar de uma forma ou de outra que são muitos desafios ao mesmo tempo e a gente falava de insegurança futura existe essa insegurança hoje ninguém sabe exatamente em que ponto a gente sabe que um dia vai chegar lá a tração elétrica ela vai chegar um dia mas só que a gente não sabe quando será esse dia e como chegar até lá tem tantas coisas envolvidas que levaria um programa inteiro para se discutir sobre isso então essas inseguranças de que rumo seguir atrapalham agora o Inavaralto traz duas propostas pelo menos duas propostas mais as claras que uma é a questão de tecnologia outra de segurança um é consumo outra de segurança e outra vertente que eu acho muito importante é dar um incentivo para chamar as tecnologias avançadas que são vastas até sobre o processo de manufatura que você sabe que está acontecendo no mundo agora o que se chama de manufatura 4.0 que na realidade é a quarta revolução industrial exato desde a primeira essa é a quarta que está se aproximando e que se o Brasil não acordar para ela será atropelado não vai conseguir exportar carro para lugar nenhum do mundo porque não vai ser competitivo nem pelos nossos parceiros o Brasil teria para ser uma indústria saudável ela tem que exportar 30% do que produz então nesse ano vai exportar 20% 22% mais ou menos não se sabe exatamente como porque somos muito dependentes da Argentina e a Argentina estava ainda a mil por hora o mercado se recuperando mas com esse problema que houve com a supervalorização do dólar e a Argentina não tem reservas e ela está em uma situação muito complicada já está repletindo nas vendas arrasta a gente junto então não adianta você também ter um cliente para que você só exporta você tem que ser um pouco mais diversificado é um pouco do problema do México também ele depende 100% dos Estados Unidos hoje a indústria mexicana passou do Brasil longe em termos de produção já atropelou o Brasil ela não era ela era uma indústria que tinha metade do tamanho do Brasil sobre todos os aspectos tecnológicos de acabamento não, não em volume em volume eu estou falando sempre volume e produção porque os aspectos tecnológicos são relativos porque se você recebe uma caixa preta vindo do Canadá ou dos Estados Unidos você só monta fica fácil então você não tem um pingo de oportunidade de desenvolver alguma coisa internamente o Brasil tem a sorte de ter por exemplo combustíveis alternativos no caso renováveis que permite que você se sobressaia que se sobressaia para dizer mais exatamente porque ninguém tem ninguém é competitivo em outros países do mundo nos combustíveis renováveis então nós temos isso aqui e essa tecnologia ninguém vai criar pela gente porque ela não é aplicável lá fora pelo menos não é aplicável na escala que a gente tem então é impossível é uma oportunidade única de a gente desenvolver uma tecnologia que vai ser útil para nós mesmos sem veja bem sem diminuir a importância da gasolina porque você vai colocar um motor flex que eu acho que é a coisa mais genial que se criou que você pode fazer um gasolina com etanol de qualquer forma havia aquele conflito antes não mas os combustíveis são diferentes você vai ter um carro que não anda tão bem que vai consumir mais mas com a tecnologia essa convergência vai haver hoje você tem uma limitação técnica de que um carro com etanol só consegue ter um consumo ou uma autonomia de 70% do motor a gasolina mas ele é 70% porque hoje não se investe para melhorar esse 70% poderia subir para 75% para 80% o Inovar Auto vai arrastar para essa direção a tendência é essa é melhorar essa relação inclusive haverá um prêmio para quem conseguir isso o que é o prêmio não é dinheiro é diminuir o imposto por incrível que pareça o prêmio aqui no Brasil não é receber dinheiro como o governo dá lá fora o incentivo é diminuir o imposto que é altíssimo só que a indústria funciona com isso mesmo as margens são tão pequenas que 1% de diferença pode significar quebrar uma fábrica ou não em longo prazo não no primeiro ano então se você tiver aquele 1% garantido que você vai ter aquele prêmio se você conseguir é um caminho a seguir então isso vai ser bem bastante valorizado e bastante controlado já foi controlado em Nova Aralto e vai ser ainda mais controlado mais rígido no Rota 2030 quer dizer quem ficar fora não é que não vai poder vender o carro é que ele vai ter uma multa tão violenta quebraria ou fabricante ou importador qualquer uma a multa é enorme então veja bem o Rota 2030 ele é voluntário mas o mínimo não é voluntário o mínimo de eficiência energética você vai ter sim que cumprir vai ter não tem como fazer exercer para vender o carro no Brasil foi justamente isso uma forma também de você evitar você viesse vender qualquer coisa aqui aí seria uma coisa quer dizer uma situação injusta você faz um carro que é mais econômico que é mais seguro que tem mais qualidade e vai ter que concorrer com outros que oferecem o seu preço a gente sabe que o brasileiro é muito sensível ao preço é um dos países mais sensíveis a isso ele sabe que ele não está comprando um produto muito bom mas é o que cabe no bolso dele mas quando isso significa que vai arriscar eventualmente a vida dele no acidente ou que ele está emitindo acima dos limites razoáveis então isso já passa a ser um problema também de saúde pública e até de proteção no planeta eu não sou uma pessoa que podia dizer radical ecológico não sou eu sou um ecológico muito contido pode ser assim também mas também não posso virar as costas e achar que não tem problema nenhum e tem a gente sabe isso é um pouco confuso para explicar porque as pessoas confundem poluição com efeito estufa que não são coisas exatamente iguais mas também não é um motivo de explicar aqui agora então resumindo para você volta 2030 a gente teria que fazer vários programas para saber isso daí mas olha o Fernando da minha parte estou completamente aberto e disposto a fazer e até quero assumir com você futuramente uma possibilidade de voltar a falar do assunto que realmente ele é muito complexo e você é uma das pessoas que tem um conhecimento bastante profundo o Gatriss sentaria muito tanto para quem nos ouve quanto para nós mesmos para a qualidade do programa eu até sugeriria que quando a próxima vez como é um programa muito complexo muito abrangente muito grande a gente convida alguém que tenha pleno conhecimento de tudo que discutiu isso e tem pessoas que estão só para você ter uma ideia o Rota 2030 gerou mais de 100 reuniões essas reuniões muitas vezes eram com várias pessoas e várias dificuldades porque a burocracia existente que tem que existir em todo o país não é especialista frequentemente o pessoal técnico esbarrava em explicações que o interlocutor do lado do governo não conseguia entender não conseguia entender porque ele era um funcionário público de carreira concursado competente mas não era a hora dele não era a área dele isso é que falta um pouco no governo sabe o quadro técnico é que precisa ser mais apurado agora a gente está aqui para tentar esclarecer esses aspectos também aceito a sua sugestão desde já já vamos pensar em nobres eu tenho até um aqui que depois eu vou compartilhar com você ao término do programa mas eu queria chamar a sua atenção chegamos ao final infelizmente do nosso encontro Fernando eu conversaria aqui com você a semana inteira pelo menos a tarde toda aprenderia muito com certeza eu quero te agradecer bastante pela tua gentileza de estar aqui conosco eu cumprimentá-lo pela milésima edição milésima primeira agora agora é verdade e eu estava uma coisa que eu disse para o Fernando aqui com essa velocidade da internet lá no começo do programa ele falou assim ah não vou conseguir fazer duas mil duas mil edições a mais exatamente mas com a velocidade da internet a demanda que a internet dá com certeza você vai passar das duas mil é porque as colunas são semanais eu estou fazendo a conta com colunas semanais só tem 52 colunas por ano só tem 52 semanas daqui a pouco você vai ter a coluna de hora em hora do Fernando Fernando muito obrigado por você estar aqui conosco obrigado mais uma vez também obrigado para você que nos acompanhou no programa de hoje voltamos a semana que vem com mais conversa sobre rodas até lá termina aqui o programa sobre rodas que traz a comunicação na indústria automotiva na sua bagagem sobre rodas é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as sextas-feiras às duas e meia da tarde com reapresentações aos sábados às onze e meia da manhã e aos domingos às sete e meia da noite aqui na sua Rádio Mega Brasil Online um canal a serviço da comunicação saúde